Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje é vídeo de collab, de colaboração com a Cláudia Porto. Então pra quem não conhece a Claudinha Porto, ela tem um canal no YouTube também, especializado em perfumes e diga-se de passagem, ela tem um excelente bom gosto perfumístico. Então hoje a gente vai postar ao mesmo tempo o mesmo vídeo, né, com o mesmo tema. E neste caso aqui, é perfumes proibidos para menores de 18 anos. Então aqueles perfumes assim, muito sensuais, perfumes assim, provocadores. Então o primeiro perfume que eu escolhi foi o Terracota de Guerlain. Esse perfume aqui eu acho ele super ensolarado, né, como o nome, como o desenho mostra, né. Pra mim é um perfume assim que tem muito cheiro de praia, de pele bronzeada, ele me evoca tudo isso. Ele tem muito a nota de lang-lang, ele tem flor de tiarrê e a nota de lang-lang, pra quem não sabe, dizem que é afrodisíaca. Então esse perfume ele tem muito essa nota, então assim, eu acho que é um perfume proibido para menores. Não consigo imaginar uma criancinha usando esse tipo de perfume aqui. Outro perfume também que eu acho que é proibido para menores é o Plan Soleil, de Yves Rocher também. Um perfume ensolarado, um perfume que remete à praia. Esse daqui não tem tanto o mesmo cheiro de bronzeador como esse daqui. Esse daqui é mais cheiro de perfume floral mesmo. Ele tem muito a nota de tuberosa, mas não é um perfume muito doce. Ele é um floral amadeirado, ele tem muita tuberose, ele tem muito lang-lang, ele tem sândalo também. Então assim, realmente, o pacote completo do perfume sedutor. Então é o Plan Soleil, de Yves Rocher. Outro perfume é o Grand Soir de Francis Curdian. Não faz porque eu tenho sempre que mostrar algum perfume francisco-dian, se não é meu canal. Eu sempre tenho que mostrar algum perfume dele. E esse perfume aqui, ele simplesmente, realmente, é aquele perfume, como o nome diz, Grand Soir. É um perfume que é para você usar à noite. É um perfume ambarado, quente. Ele tem uma baunilha, mas uma baunilha adulta. Ele tem uma ponta de canela, para dar um toque ainda mais quente na coisa. É um perfume cremoso, é um perfume envolvente, que te aquece. Bom, não é o tipo de perfume que eu acho que o pessoal no Brasil vai querer usar, mas enfim, fica a dica. Mas também, um perfume totalmente proibido para menores. Então é o Grand Soir de Francis Curdian. Incensado, com baunilha, ambarado, tudo de bom. Outro perfume também totalmente proibido para menores é o novo J'adore Infinissima. Que acabou de sair e eu estou totalmente viciada nesse perfume. Gente, eu já estou secando minhas amostras todas. Estou secando tudo aqui, tanto que eu adorei esse perfume. Ele é muito, muito, muito viciante. Ele também, tuberosa e lang... Cadê? Cadê? Ele também tem essa nota de tuberosa e lang-lang, né? Então deve ser por isso que eu amei. Eu acho que o Francis... Francis não. O François, né? François, ele caprichou nesse perfume. Realmente eu me apaixonei, fiquei viciada. Ele é muito bom. E realmente é um perfume totalmente adulto. Um perfume realmente envolvente, cremoso, ensolarado. Ele está saindo agora no outono, mas sei lá, eu acho que dá para usar ele no calor também. Não acho, sabe, aquelas coisas não. Mas ele é realmente muito, muito bom. Aliás, né? Eu andei lendo esse livro aqui, que tem... Que tem uma entrevista muito boa do... Do François... Cadê ele? François... Cadê você? Então, o François de Machina, que é o perfumista da Casa de Ó. E nesse livro ele conta várias coisas, assim... Do trabalho dele de perfumista, né? Que eu achei bem interessante. E se vocês quiserem, na próxima live eu vou falar desse livro aqui, que é um delírio. Top. Dica cultural no vídeo. Inclusive, né? Ele falou que tem muita gente que escreveu para ele cartas reclamando das reformulações. Mas depois que eu li esse livro, né? Que eu vi que ele estava explicando as coisas e tal. Do trabalho dele, parare, parará. Acabei que eu criei uma certa afeição por ele. Eu vi que por detrás de cada reformulação também bate um coração. Então, assim... Estou mais tolerante, vamos dizer assim. Mas, assim... Esse livro eu li depois, tá? O Jadol Inferno e Sim eu conheci antes. E eu já estava apaixonada. Quem me conhece sabe que eu não sou chegada nessa linha. Mas esse vale muito a pena. Ele realmente é muito bom. Outro perfume totalmente proibido para menores. Mas, porém, para homem, no caso, né? Tem de vez em quando alguém me pergunta sobre perfume masculino. Eu não tenho muito perfume masculino. Eu não conheço muita coisa. Então, eu vou falar uma coisa ou outra, assim, que me vem na minha mente. Então, esse daqui, por acaso, é o Angel Cruzière. Esse perfume na minha pele, ele é uma manga totalmente inocente, inofensiva. Mas, em pele de homem, esse perfume, ele toma uma coisa, né? Uma proporção completamente diferente. Ele tem uma ponta de patchouli, que na minha pele não aparece. Ele tá muito fraco, o patchouli aqui. Mas eu não sei o que acontece com ele, que em pele de homem, o patchouli resolveu dar o ar da grata. Apareceu e tudo mais. E ficou realmente muito sensual, assim. Eu, pessoalmente, achei muito bom. Ficou ainda melhor do que na minha pele. Na minha pele, como eu disse, só tem manga. Pronto, acabou. Só isso, nada demais. Se alguém acha que manga é um cheiro sensual, tudo bem. Mas, esse perfume aqui, realmente, fica muito, muito bom. Assim, no calor, ele fica excelente. E isso aqui, também, em pele de homem, também fica daquele jeito, gente. Com vontade de morder. Então, é o Cruzière, da Mugler. Outro perfume, também, totalmente proibido para menores, que não poderia faltar, que é o Alien, Thierry Mugler, também, né? O Alien é aquele perfume, realmente, provocador. Você não vai usar o Alien, assim, para passar discretamente, não chamar a atenção de ninguém. É um perfume extremamente sensual, com notas ambaradas, com jasmin bem doce, um jasmin todo especial. E o Alien, aquele Essence, é ainda mais envolvente, ainda mais sedutor do que o primeiro. Então, o Alien, também, perfume proibido para menores de 18 anos. Outro perfume masculino, também, né? Para quem tem interesse de saber, é o Opium Yves Saint Laurent, o antigo. Eu não sei se os homens, hoje em dia, gostam desse tipo de perfume, se eles usam tudo mais. Mas, esse perfume, gente, na pele, ele é uma coisa totalmente proibida para menores. Perfume, assim, de gente grande mesmo. Muito, muito, muito bom. O Opium masculino, Yves Saint Laurent. Aliás, os perfumes de Yves Saint Laurent, no modo geral, são todos bem provocantes, assim, né? Quando me vem, assim, rapidamente na mente, assim, o Opium... Mesmo o Black Opium, que é doce e tudo mais, também é um perfume meio provocador. Não acho que seja perfume para menores, não. Então, também, o Opium Yves Saint Laurent, perfume masculino, muito seduzente. Então, esses são os meus perfumes proibidos para menores de 8 anos. Vou terminando por aqui e até a próxima. Bisu, bisu, tchau!